olá amigos aqui do canal de criatório no campus mostrando hoje a porcaiado solta soltei para eles partirem um pouco nossos corpos são mestiços eles não são de raça pura mas são corpos grandes esse aqui é o macho, o reprodutor aquela é mãe também dos barcurinzinhos, aquela que tem uma manchinha branca, uma marrom com mancha branca é a mãe desses mais velhos, hoje eles estão com 15 dias e esses menorzinhos estão com 5 dias esse branquinho está com 5 dias, esses branquinhos, esse pintadinho, esse outro, esses quatro mais afastados estão só com 5 dias mais um registro aí para o canal, já temos 18 barcurinzinhos e já vendemos 4 barcurinzinhos, a gente tem 14 barcurinzinhos à disposição essa e aquela da orelha mais baixa na frente, ela é filha dessa porca grande da primeira cria, essa menor que ficou por trás do barrão é da segunda cria e esses aqui, ou melhor, esses aqui são a terceira cria então assim, se a grama fosse maior, então eles comeriam muito mais é, essa é valente, essa é valente parece que essa bicha tem sangue, é de porco do mato que a mãe lá, ela nem liga bastando e ela que toma de conta dos 18 essa aqui, como eu falei, que é a primeira filha eu deixei para a reprodutora a segunda que está por trás do barrão pronto, só vai ficar essas duas eles não tem parentes com o macho o macho é irmão dessa outra que está ao lado dele, só que é de pai diferente aquele ali arrancou e só tem um ovo e iremos fazer a cirurgia em breve, estou só esperando faz tempo que eu falo para vocês, mas é porque realmente estou esperando o rapazinho fazer a cirurgia é isso aí amigos vi mesmo, só fazer esse registro, colocar aí no canal para ficar sempre atualizado muitíssimo obrigado fiquem com Deus não esqueça de deixar o seu like, valeu e aí